Naquela mesa Ele sentava sempre e me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias E hoje na memória eu guardo e sei decor Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que sua filha eu fiquei sofá Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa num jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Esta dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu andolim Naquela mesa está faltando ele E a saudade dele está a doer em mim Naquela mesa está faltando ele E a saudade dele está a doer em mim Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias E hoje na memória eu guardo e sei decor Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que sua filha eu fiquei sofá Eu não sabia, eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa num jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Esta dor tão doída não Não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu andolim Naquela mesa está faltando ele E a saudade dele está a doer em mim Naquela mesa está faltando ele E a saudade dele está a doer em mim Naquela mesa está faltando ele E a saudade dele está a doer em mim Naquela mesa está faltando ele E a saudade dele está a doer em mim Amém Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias E hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto rir Que mais que sua filha eu fiquei sua paz Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soube isso o quanto doia Desta dor tão doída não doia assim Agora resta uma mesa na sala E hoje mais ninguém fala no seu andolim Naquela mesa está a faltar ele E a saudade dele está a doer em mim Naquela mesa está a faltar ele E a saudade dele está a doer em mim Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias E hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto rir Que mais que sua filha eu fiquei sua paz E eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto doia Desta dor tão doída não Não doia assim agora Resta uma mesa na sala E hoje mais ninguém fala no seu andolim Naquela mesa está a faltar ele E a saudade dele está a doer em mim Naquela mesa está a faltar ele E a saudade dele está a doer em mim Naquela mesa está a faltar ele E a saudade dele está a doer em mim E a saudade dele está a doer em mim E a saudade dele está a doer em mim E a saudade dele está a doer em mim E a saudade dele está a doer em mim E a saudade dele está a doer em mim E a saudade dele está a doer em mim E a saudade dele está a doer em mim E a saudade dele está a doer em mim E a saudade dele está a doer em mim E a saudade dele está a doer em mim E a saudade dele está a doer em mim E a saudade dele está a doer em mim E a saudade dele está a doer em mim E a saudade dele está a doer em mim E a saudade dele está a doer em mim Obrigado.